Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor William Santucci, eu sou médico, sou pneumologista e hoje nós vamos falar aqui de remédios para dormir. Você conhece alguém que tem insônia? Você de vez em quando fica com dificuldade de dormir por uma ansiedade, por algum problema? Hoje nós vamos falar desse assunto aí. Todos os dias a gente recebe aqui na clínica pessoas com dificuldade de sono. Aqui na clínica a gente tem exames de polisonografia, que é o exame que serve para apneia, insônia. Todos os dias eu recebo essa pergunta dos pacientes. Que remédio que é bom para dormir, doutor? Existem vários tipos de remédios, tá bom? Vamos falar dos mais comuns aqui, os mais usados do mundo são os benzodiazepínicos, que são o diazepam, o clonazepam, o rivotril, o frontal. Então esses remédios, eles revolucionaram o tratamento de sono e ansiedade. Eles na verdade não são remédios de dormir, eles são ansiolíticos, mas eles fazem dormir. E são, no hospital chega a ser a segunda droga mais prescrita, né? Então no mundo é um dos remédios mais prescritos. São ótimos remédios, só que em algumas pessoas eles podem causar dependência. Então tem que ser tomado com critério. Na hora de tirar o remédio tem que ser feito um desmame. Tem que ter um acompanhamento médico. Tanto que ele tem tarja preta, né? Ele é um remédio de uso controlado, tá bom? Outros remédios para dormir são os relaxantes musculares. Às vezes a pessoa tem um problema de dor, já tem uma dor crônica, não consegue dormir. E aí toma lá o mirtax, a mirtazapina, o ciclobenzapina e esses remédios ajudam a dormir. Outras pessoas podem usar o Dramin. O Dramin é um remédio de vômito, de náusea, de enjoo, que pode ser usado para tratar crise de labirintite. Serve para enjoo, digestante e ele dá um sono. O efeito colateral dele é dar sono. Muitas pessoas fazem uso do Dramin. O uso eventual não tem problema nenhum. Mas se você precisa usar com frequência, você deveria passar por um acompanhamento médico, fazer uma polisonografia, descobrir o motivo que você não está dormindo. As drogas mais modernas, de uso mais recentes, são as drogas Z. Que é o esopiclone, o esopidem. Esses remédios são remédios muito legais, muito interessantes, que são para ser usados logo na hora de dormir. Então, depois que já fez tudo, já escovou dente, já namorou, já fez o que tinha que fazer, coloca o remedinho debaixo da língua e ele entra numa indução de sono em cerca de 10 minutos. Está cheio de vídeo na internet com os opidem, que é o Lioran, o Stilnox. Lembrando que a gente não ganha nada da indústria farmacêutica para falar esses nomes aqui. É só para vocês terem uma correlação de nome. O turno, o Pats, são essas drogas Z, que são os opidem e os opiclone. Esses remédios, eles fazem efeito muito rapidamente e eles induzem o sono. Eles podem ser usados para insônia de início, que é aquela pessoa que não consegue pegar no sono, mas tem aquelas pessoas que conseguem pegar no sono e acordam duas horas da manhã e não conseguem dormir mais. Como o efeito é curto e rápido, você consegue dosar e usar, por exemplo, no meio da noite e dormir até amanhecer. São drogas muito interessantes, mas está cheio de vídeo na internet de pessoas que usam de modo errado. Remédios para dormir, para cada pessoa, deve ter o seu e sempre com orientação médica. Você fazer uso do relaxante muscular um dia eventual, fazer uso do Dramin uma noite que não consegue dormir, tudo bem. Pessoas que precisam usar um zoupidem eventual, a gente prescreve aqui todo dia, a pessoa que não tem uma dependência. O grande legal das drogas Z é que elas não causam dependência. Então, a pessoa pode usar só aquele dia que está mais ansioso, ou aquele dia que teve um problema, ou quando tem uma viagem, tem um jet lag. Então, elas são drogas muito boas para isso. Agora, para usos contínuos, precisa de um acompanhamento médico, tá bom? Gostou desse vídeo? Conhece pessoas que precisam de remédios para dormir? Comente aqui, fala para a gente, tá? Manda sugestão de vídeo, a gente pode gravar aí para vocês. Um abraço, fiquem com Deus!